Durante os últimos dias, um colecionador de skins tomou uma decisão um tanto quanto interessante e decidiu investir em apenas uma skin para o CS2, mas ele não comprou apenas uma skin, na verdade ele comprou várias e várias e várias dessa skin aqui, a M4 mais cara do CS, a M4 A4 HAL. Durante as últimas semanas, esse colecionador, que eu vou mostrar já já o inventário, vendeu algumas de suas skins raras, como por exemplo, essa AK Wasteland Rebel com 4 Vox holográficos e se livrou também de algumas facas caríssimas que ele tinha no seu inventário, como facas safiras, rubis e decidiu dar o in e apostar todas as suas fichas em apenas um tipo de skin, que é essa daqui que está agora no destaque da Steam dele. E não, ele não pegou uma skin do inventário dele e colocou várias vezes em diversos quadradinhos, na realidade todas essas HALs que estão aqui no destaque dele são diferentes uma da outra e ele literalmente está com o foco, parece né, de criar aqui uma página apenas de HALs no inventário dele, algo que eu cheguei a fazer alguns anos atrás, mas ele começou a fazer isso depois do beta do CS2. Se o foco dele é ter 25 HALs no inventário dele, ele já está perto e eu quero entender essa estratégia aqui, do porquê colocar todos os ovos na mesma cesta apostando all in na skin de HAL. E bom, esse aqui é um inventário. Esse aqui é um inventário dele, eu quero dar uma analisada para saber se realmente ele não ficou com nenhuma outra faca aqui, ao que parece ele só tem duas facas no inventário dele mesmo, que no momento é uma M9 Doppler e eu conheci o colecionador há algum tempo, em algumas ocasiões eu olhei o inventário dele, ele já teve Blue James, ele já teve várias facas raras ao mesmo tempo, rubis, safiras, emeralds. Portanto, aparentemente, a estratégia dele para o CS2 é ter apenas HALs como investimentos e ele já tem aqui 16 M4 HALs no inventário dele. Levando em conta que cada HAL hoje está custando cerca de 32 mil reais, ele investiu mais de 500 mil reais para comprar essas 16 HALs e eu acredito que ele não vai parar por aqui. Em um certo momento, as 16 HALs estavam dentro de uma história de Unity no inventário dele, aí eu vi a postagem no Twitter e chamou a minha atenção, mas ele acabou retirando todos de dentro da caixinha e agora elas estão todas aqui, enumeradas no inventário dele, né? 1, 2, 3, 4, para ele não perder as contas. Algumas até tem alguns adesivinhos, tipo um Crawl Foil aqui e ali, um Howling Down. E, pois bem, eu acho que a estratégia dele pode dar muito certo, porque esse é um item que não aumenta a oferta dele nunca mais. Não tem como craftar uma M4 HAL, muito menos dropar, é uma skin contrabando, né? Foi muito tempo atrás removida do CS, já fiz alguns vídeos a respeito disso. E, no caso da demanda da HAL subir, cara, é simples, o preço vai aumentar, né? Essa é a lei do mercado, não tem como aumentar a oferta se mais players decidirem comprar M4 a 4 HALs. E essa daqui, que é uma Factor New, não Start Track, é até que bem líquida. As pessoas, geralmente, vão direto nela quando não querem ou não têm 70 mil reais para investir numa HAL Start Track Factor New. É bem mais rara e bem menos líquida, né? E, ao mesmo tempo, se a HAL Factor New subir aqui, digamos que 10%, cara, todo o investimento dele, todo o inventário dele sobe 10% automaticamente. Ele vai de 500 para 550 mil reais em inventário, né? Se simplesmente ela pular de 32 mil reais para 35 mil reais. E eu acho que é bem provável que aconteça por causa da lei da oferta e da demanda, né? A lei do mercado e a demanda dessa skin pode subir muito se a player base do CS2 subir. Isso é fato. Eu estava curioso para ver se o inventário dele realmente só tinha a HAL como investimento. E é aproximadamente aqui, ó, 530 mil reais em skins é o valor do inventário dele. Então, eu acho que ele ainda tem algumas outras play skins, algumas paradas perdidas, cápsulas e tal. Mas, realmente, mais de 90% do inventário dele, em questão de valor, são HALs. Outra coisa interessante, né? E, aparentemente, ele já sacou, é investir no sticker Howling Down, que tem um aqui no inventário dele. E, mano, esse sticker já está custando 5 mil reais. Eu não sei como, mas ele subiu muito de preço durante os últimos anos. Porém, a taxa de aplicação desse sticker é quase zero. As pessoas não deletam esse sticker aqui, colando ele em armas. É mais fácil ir atrás de uma arma que já tenha um aplicado. Assim, o overpay é muito baixo mesmo. Nem se compara aí com o preço de você comprar um sticker desse, um Howling Down, e aplicar numa skin nos dias de hoje. E, bom, analisando esse investimento dele e pensando aqui como que eu iria gravar esse vídeo para vocês, eu acabei me deparando com uma situação onde eu perguntei para mim mesmo. No que eu investiria se eu fosse obrigado a comprar apenas um tipo de skin e encher uma página ou mais do meu inventário com apenas essa skin, né? Eu lembrei que lá, em meados de 2015, 2016, eu tinha tanto uma página de House quanto uma página de Dragon Lores, né? A Dragon Lore, eu acho que é uma skin que está bem carinha, não vou mentir, já passou aí dos seus 60 mil reais. Mas seria uma opção também encher uma página de Alpe Dragon Lore. Porém, não seria esse o meu investimento. Eu não pegaria uma skin tão cara no meu inventário se eu fosse fazer uma página, duas páginas, ou tentar comprar o máximo daquela skin possível pensando no CS2. Foi então que eu pensei em duas skins que eu investiria pesado. Se eu tivesse que fazer uma escolha entre uma delas, eu já já revelo para vocês qual seria. A primeira skin que eu pensei seria uma faca Doppler Phase 2, contanto que ela ficasse bela desse jeito no CS. Não necessariamente a baioneta por não ser a faca mais desejada do game. Então, pensando em termos, assim, de desejo, né? De facas que mais são almejadas, eu iria em uma Butterfly Phase 2, encheria uma página ou duas do meu inventário com Butterfly Phase 2 como investimento para o futuro, que é uma faca que promete, principalmente, se ela continuar sendo o lançamento do CS2, praticamente uma nova gema, uma Pink Doppler, né? Uma ametista. Na verdade, o nome certo do Pattern Phase 2 com Max Pink é Pink Galaxy. Só que no CS2, praticamente qualquer faca P2 está maravilhosa desse jeito. Já a segunda skin que eu tinha pensado que eu acho que faria mais sentido do que uma HAL, do que uma Dragon Lore ou uma faca Phase 2, seria ela, a M4-1S Blue Phosphor. Eu estou prometendo que eu vou comprar uma dessa antes do CS2 lançar, só que eu ainda não achei uma com o float perfeito, eu queria com o float bem baixinho. Essa M4-1S Blue Phosphor, na minha opinião, é uma das grandes promessas aí, como investimentos do CS2, e aí eu me parei e pensei, caraca, imagina você investir meio milhão de reais nesse M4 Blue Phosphor e subir talvez 50% até o final do ano. Seria um lucro de 250 mil reais investindo apenas em uma skin. O único problema é que essa skin aqui já teve um aumento de preço exponencial desde a beta do CS2, tá? A gente tinha ela aí no final do mês de março, custando cerca de 1.500 reais aqui na Steam e hoje custando 5 mil reais, cara. Mano, foi um aumento de preço espetacular aqui, em questão de 30 dias ela pulou ali de 1.500 para 4 mil já, que absurdo, cara. E é claro que existem algumas outras skins que seria possível fazer um mesmo investimento gastando bem menos por arma, né? Já que uma M4-1S Blue Phosphor custa 5 mil reais, para investir em uma skin um pouco mais barata, mas que teria mais ou menos a mesma ideia, eu escolheria, por exemplo, essa Aug Carved Jade. Antes do beta do CS2 ela custava 30 reais e hoje ela está quase nos 200 contos já, mano. Olha que aumento de preço absurdo. Eu não sei de ninguém que encheu ainda uma história de une cheia de skins que estão belíssimas no CS2. Vou procurar algum colecionador que está fazendo isso. Enquanto isso, se você quiser saber 10 skins que estão bem mais belas no CS2, vou deixar um vídeo indicado que eu postei alguns vídeos atrás aqui no canal e é, sem dúvidas, uma dica de investimento para você que quer comprar algumas skins que podem no futuro valorizar bastante. Vocês viram aí o gráfico da Blue Phosphor e, cara, estatísticas não mentem. E é nessa hora que eu penso, putz, devia ter investido nessas skins. Quando o beta do CS2 foi anunciado, mas mosquei e agora já passou a hora possivelmente, né? Eu acho que algumas skins, assim, quando já estão muito caras, a chance delas valorizarem, continuarem dobrando, dobrando, diminui muito. Me responde uma pergunta antes de você ir embora desse vídeo. Você preferia ter 16 house, igual esse investidor aí, que dá mais ou menos 500 mil reais, ou 100M4-1S Blue Phosphor, que também somam 500 mil reais? Qual investimento você acha que seria mais lucrativo a longo prazo? Deixa aí embaixo nos comentários pra mim. É um teste de conhecimento, hein? Quero ver aí a opinião de vocês. Antes de ver no próximo vídeo, um abraço. Falou! Tchau!